É bonito! Ega, menininho! Menininho, ai! Ele tá amarrado desde onde? O que é cachorro branco assim embaixo da cunha? Ele também. É bonito o bicho, ó. Dá uma chuvinha, os bichos aí cavando em todo canto, né? Achei, mas lá é caçando no lugar mais bom. Se um peba, um peba velho já tinha sumido aí, já de cabeçalhar. O que você é conversa? É.